Oi Eduardo LBS, manda cincão da gasosa, obrigado meu brother, sou de Campinas, vizinho aqui ó, em novembro vou descer pro sul e pretendo ir até Montevideo sozinho, em novembro, tá, é seguro rodar por lá sozinho e a polícia é tranquila, corrupta, Eduardo, cara, a polícia uruguaia, ela não é corrupta por sua natureza, mas eu sempre digo que safado e formiga tem em todo lugar, tá, uma coisa que é prioritário, brother, pra qualquer lugar que você vá, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Chile, qualquer lugar do mundo, você não pode viajar com medo da polícia ser corrupta ou que você vai ter problemas com a polícia, porque a única coisa que ela quer é dinheiro, os safados, eu já topei com muito oficial bom de caráter, entendeu, gente boa, que não me deu dor de cabeça, que não foi estúpido, que não foi grosseiro, mas eu também já peguei os mal acabado, mas se eu for pôr na balança, eu já fui destratado até por garçom, que é pago e ganhou 10% pra me tratar e me servir, entendeu, então, a gente não pode pensar primeiro nas mazelas, então, desencana da polícia, mas não, ela não é uma polícia corrupta por sua natureza, por sua natureza, pode encontrar um policial corrupto? Pode, tá, mas não foca nisso não. Com relação à segurança, cara, Uruguai é um lugar muito seguro pra se motocar, não significa que não exista violência, não significa que alguma coisa não possa acontecer, e mais uma vez, a gente também não pode pegar a estrada com este foco. Você vê, você tá querendo ir pra Montevideo, show de bola, mas a sua preocupação é a segurança e a corrupção, você tem que estar preocupado com o que você vai ver lá, começa a pesquisar os seus destinos, as cidades que você vai. Uma dica que eu te dou, quando eu e Dona Helda vamos pra algum país, ou pra alguma parte do país que nós não conhecemos, nunca estivermos, a gente abre o Google e abre as páginas policiais daquele lugar. Hoje em dia, você não precisa pesquisar na Barça, mais uma referência de que eu sou velho, você dá um Google e você abre um site local e você começa a ler o obituário, entendeu? Eu sempre faço isso, eu vou pra uma cidade, cara, qual é o perigo nessa cidade? Ah, é tráfico de droga, beleza, aonde que tá a boca? Ah, a boca fica nessa zona, já sei que pra lá eu não vou escolher hotel, se tiver passeio eu vou de carro, vou buscar alguém pra me levar, sacou? Então eu consigo com a minha pesquisa ver aonde é seguro ou não, mas eu não viajo com medo, eu já viajei com medo, eu já viajei com medo. Quando eu fui com a Dona Helda nessa viagem que eu mostrei agora no começo da live de Machu Picchu, a gente rodou Paraguai, rodou Bolívia e por umas quebradas, tá? Porque a gente tava fazendo o caminho do Peabiru, é um caminho que os incas construíram do litoral do Peru pra Santos, e a gente fez 80% reverso, né, a gente morava em Santos, saímos de lá. Cara, a gente foi ir pra lugares que não é turístico, que não é de passagem, e as lendas urbanas, as loiras, os banheiros, era quiçá a gente voltaria vivo, entendeu? E não foi nada disso, cara, não foi nada disso. Viajar de moto é seguro. Os grandes centros sempre vai ter a quebrada, sempre vai ter o horário perigoso, o lugar que você não deve ir. Saiba qual é este lugar e não vá. Acabou. Eu vou pro Rio de Janeiro de motoca, de boa. E eu vou de Big Trail, que é o bicho mais roubado. Eu ando em São Paulo de Big Trail, entendeu? E graças a Deus até hoje eu não fui roubado. Por quê? Porque eu respeito horários, eu respeito os locais, eu tô de olho no meu retrovisor, eu não sou uma mosca assustada no trânsito, sem saber pra onde eu tô indo, e andando a 20 por hora que um cara de patinete, um revólver e fala, perdeu, irmão. Entendeu? Pro cara me alcançar, ele vai ter que pedalar nesse patinete, porque eu tô ali, ó, na mão embaixo. Beleza, meu brother? Mas não esquenta a cabeça, não. O mundo tem mais gente boa do que gente ruim. Mas é só a cabeça, eu tô ali, ó. Pessoal da maté, eu tô ali, ó. Obrigado.